Dia 5 de outubro, o melhor para Buqueirão é Joanita Prefeita e o vice é moral, é 15 na cabeça! É 15, é 15, é 15 que o povo quer, porque em Buqueirão só tem jeito com a mulher, porque em Buqueirão só tem jeito com a mulher, é 15, é 15, é 15 que o povo quer. Assistência social, mais saúde, educação, melhor condição de vida pra toda população, o moral é o seu vice, vote 15 pra vencer, Joanita pra prefeita, combinação perfeita para Buqueirão crescer. É 15, é 15, é 15 que o povo quer, porque em Buqueirão só tem jeito com a mulher, porque em Buqueirão só tem jeito com a mulher, é 15, é 15, é 15 que o povo quer. Dia 5 de outubro, vou votar de coração, Joanita pra prefeita, é o melhor pra Buqueirão, vai lutar por moradia pro bem da população, eleitor, fique esperto, vote 15, vote certo no dia da eleição. É 15, é 15, é 15, é 15 que o povo quer, porque em Buqueirão só tem jeito com a mulher, porque em Buqueirão só tem jeito com a mulher, é 15, é 15, é 15 que o povo quer. Acorda, Buqueirão, para prefeita, é Joanita, essa você conhece, nessa você pode confiar, o vice é moral, é 15 neles. É 15, é 15, é 15, é 15 que o povo quer, porque em Buqueirão só tem jeito com a mulher, porque em Buqueirão só tem jeito com a mulher, é 15, é 15, é 15 que o povo quer. Com moral e Joanita, o meu voto vai valer, eu vou ver a cada dia o meu Buqueirão crescer, vai lutar pro bem do povo, eu garanto pra você, mais cultura, mais esporte, Buqueirão vai ser mais forte, vote 15 pra vencer. É 15, é 15, é 15, é 15 que o povo quer, porque em Buqueirão só tem jeito com a mulher, porque em Buqueirão só tem jeito com a mulher, é 15, é 15, é 15 que o povo quer. Não esqueça, dia 5 de outubro, é 15, é 15 que o povo quer, porque em Buqueirão só tem jeito com a mulher, para prefeita, vote Joanita, o vice é moral.